Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente aqui da Central, a gente costuma trazer bastante notícia e a maior parte delas são polêmicas ou discussões que a gente tem no mundo dos games que muitas vezes fazem a gente rir, fazem a gente ficar puto, fazem a gente ficar diversas coisas. Mas não é toda hora que a gente tem uma coisa triste ou séria do tipo que a gente vai falar hoje. Mas de qualquer maneira, mesmo algumas pessoas não concordando, que eu sei que muitos de vocês não vão concordar, eu ainda acho importante demais a gente trazer essa notícia pra vocês hoje, esse top pra vocês hoje, pra gente bater um papo muito sério sobre depressão e, sabe, pensamentos sobre tirar a própria vida. Porque, é bizarro, mas um criador de conteúdo muito famoso nos Estados Unidos, ele que era um streamer e um youtuber gamer muito famoso, e que trazia alegria pra milhares de pessoas diariamente, foi encontrado morto recentemente, após provavelmente ter pulado da ponte Manhattan. Ele que era o Etika, conhecido na internet, no mundo gamer, e ele tirou a sua própria vida com apenas 29 anos. Então, é muito triste, eu acho que é importante a gente falar isso pra vocês tudo, pra gente ter um papo muito sério sobre nós mesmos, cara, sabe? Tipo, é... Enfim, quem fala que vocês vão lá na central, e agora é o White, a gente vai falar sobre esse acontecimento super triste, e, cara, por que que é importante a gente falar sobre depressão e os nossos problemas pessoais, não de mim e do White, mas de todos nós como gamers, enfim, o que a gente tem que se abrir, né, cara? Pois é, mano, eu não acompanhava o youtuber, eu não acompanhava, nem sabia que ele existia, na verdade, ele era bem focado em Nintendo, né? Pelo que eu vi, eu vi uns vídeos dele aqui, umas lives, uns reacts, e ele é bem famoso pelos reacts dele, porque ele tava sempre animado, tá ligado? E... você via essa pessoa animada nos vídeos, nas lives, você vê as gravações dele, e você pensa, meu Deus, esse cara deve ser, tipo, muito feliz com o que faz, o cara bem sucedido no YouTube, famoso, faz o que gosta, mas por dentro, você não sabe o que acontece, né? E o cara tá com pensamentos de se matar, e... você acha que o cara tá de boa, mas não, ele tá, tipo, com uma... ele tá numa guerra interna com ele mesmo, sem ninguém saber, e... não... transparecia isso nos vídeos. Foi, tipo, uma surpresa, porque ele desapareceu, e ninguém entendeu onde é que ele tava, sabe? Então, mano, muito complicado falar sobre isso, a gente até fez um vídeo já falando sobre o Piozinho, um tempo atrás, em questão do Free Fire, que ele fez um vídeo falando que ele ia abandonar por um tempo o YouTube, não sei o que, que ele tava com depressão, a gente até fez um vídeo da opinião, e conversando com vocês também sobre isso, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar, é a questão mental, velho. Eu acho que, não sei você, Lion, mas você ter que brigar com a sua própria mente, hoje em dia, é um desafio muito complicado. Né, a gente vive num tempo totalmente diferente, cara, e sei lá, parece que a maior... Acho que o maior inimigo nosso é a mente, velho, agora. Pior que é. Pra vocês entenderem o que aconteceu, galera, era o Desmond Amofa, ele que era conhecido na internet como Ética, ele tinha um canal no YouTube, desde 2012, e nos últimos sete anos ele conseguiu mais de 800 mil fãs, tanto no YouTube quanto no Twitch. Ele tinha 29 anos, era do Brooklyn, em Nova York, e, cara, ele tinha uma comunidade que era conhecida como os Joy-Con Boys, os rapazes do Joy-Con, que é tipo o nome do joystick, né, dos controles do Nintendo Switch. Então o canal dele era focado, né, em Nintendo, ele jogava, comentava, falava de novidades de jogos da Nintendo pros seus fãs, e, cara, ele era sempre muito energético, muito feliz, muito sorridente, era muito zoeiro, e... é foda, porque ele era carismático, ele era franco, ele era diferente, e, assim, o que você falou, White, eu também não conheci o canal dele, eu vi ele algumas poucas vezes passando nas timelines em alguns vídeos, assim, quando eu tava checando a gringa, mas eu não acompanhava ele, mas ele era famoso, cara, pelo menos lá fora ele era muito famoso, PewDiePie, JackSeptEye, diversos youtubers famosos prestaram seus pêsames pra ele, porque o que aconteceu, galera, é que ele começou a lutar publicamente com a saúde mental dele, foi em outubro do ano passado, quando ele destruiu o canal do YouTube dele, ele começou a enfrentar esses problemas mentais, e ele foi no Reddit e ele fez referências, né, de ideias suicidas, cara, começou a falar de suicídio no Reddit, e aí em abril, a polícia prendeu ele, porque ele ameaçou cometer suicídio no seu apartamento, alguns meses depois, ele foi preso, e falaram, né, a website Kotaku, citaram a história psíquica dele, que ele tava bem mal, que esse incidente que aconteceu dele preso, fez com que ele acabasse internado em um hospital, a situação foi tão bad, cara, que ele foi pro hospital depois disso, então, o cara tava com problemas pesadíssimos, sabe, e tipo, eu acho que o pior é que ele, como ele era um youtuber, ele era alegre e tal, você vê, tipo, às vezes o sorriso esconde umas coisas muito pesadas, né, e isso foi, estava acontecendo em abril, em maio, ele teve uma briga com um guarda de segurança, ou um policial, e isso levou a outra visita ao hospital, então, tipo, mano, o cara tava cada vez pior, o cara tá se metendo em briga com galera de polícia, e o que acontece é que na semana passada, ele publicou um vídeo, que o YouTube anotou, e aparentemente era um adeus que ele tava dando aos fãs, é triste, mas ele disse que, abre aspas, foi uma vida divertida, eu tive um grande momento, foi ótimo, mas para que seja tão curto assim, eu preciso dizer que tá tudo fudido mesmo. esse dia, I'm sorry I betrayed your trust, I'm sorry I pushed you all away, I'm sorry I made a clown of myself. I apologize. I wish it didn't have to be this way. I shouldn't have pushed so many people away. Now I've got nobody. I hope that my story maybe helps to make YouTube a better place somehow in the future. To where people know boundaries and limits of how far things should go. It was a fun life. I had a great time. It was great, but for it to be cut so short, I wish I could have been stronger. I wish I could have lived better. I wish I could have done more. Let my story be one that advises caution on too much of the social media shit, man. It can fuck you up. It can give you an image of what you want your life to be. And it can get blown completely out of proportion, dog. I really am. I'm sorry for that. I apologize. Desde então, os amigos e os familiares não conseguiram entrar em contato com ele, desde um pouco antes do vídeo ser postado. E o que aconteceu foi que, a terça-feira, dois dias atrás, a polícia de Nova York, um contatante representou, publicamente, dizendo que, às 18 horas da segunda-feira, a polícia de Nova York respondeu uma ligação de 911 sobre uma pessoa flutuando nas águas próximas da South Street Port, no rio de Manhattan. E eles descobriram que o homem identificado era, no caso, o Etka. O porto de Nova York também encontrou os pertences do Etka em cima da ponte Manhattan. Ou seja, o que aconteceu é... A polícia, né? Os exames médicos, os laudos, não examinaram ainda pra dizer qual que é a causa da morte. A investigação tá rolando, mas é óbvio que o que aconteceu foi que ele deu essa despedida de adeus na semana passada, sumiu, não conseguiu entrar em contato. Eu não sei se ele saiu pra beber, se ele foi se drogar, eu não sei o que ele fez nesse tempo, mas a gente sabe como a história acabou. Ele subiu na ponte Manhattan na segunda-feira e pulou da ponte Manhattan e foi encontrado morto no Rio mais tarde. Então, é... É uma história muito trágica, muito triste pra um streamer e youtuber que só trazia, tipo, energia e novidades do mundo dos games da Nintendo pros seus fãs. E, cara, eu acho que isso é um puta de um... de uma coisa sad, bad vibes, mas... É necessária pra gente lembrar do quão a gente é frágil e quão a internet é mentirosa, sabe? O quanto... Cara, a gente não faz nada de verdade aqui nas redes sociais, sabe? Pega o Whindersson Nunes aí, cara. O cara publicou um tempo atrás dizendo que ele tava com problemas psicológicos, depressão e etc. E é o Whindersson Nunes? Quando você imaginava que o comediante Whindersson Nunes tem problema com depressão? Um cara feliz, alegre, que leva a felicidade pras pessoas. É complicado, né? Eu acho que com essas histórias todas que a gente tem hoje em dia, eu acho que a melhor... a melhor lição que a gente pode passar e pegar pra gente é se você tem algum tipo de problema, você tem que falar, você tem que procurar ajuda. Acho que isso é o principal, porque o Whindersson falando isso, ele tira o peso das costas dele dizendo isso pra todo mundo, pro Brasil inteiro no Twitter dele, no Instagram, porque todo mundo vai se comover e com certeza vai ter uma pessoa que vai querer ajudar ele, que vai tentar deixar ele melhor. Alguma forma alguém vai ajudar ele, entendeu? Então tipo, por isso que as pessoas falam procurem ajuda, tem ajuda médica, até uma pessoa que você gosta, um amigo, família, então eu acho que você tem que tentar se amparar em alguma coisa. Muitas pessoas utilizam o videogame pra isso, por sinal, que é um dos tópicos que a gente traz aqui sempre, que os videogames, uma das coisas que tornam ele incrível é você poder entrar em diversos mundos e sair da realidade. Você vai jogar um Tomb Raider, você vai estar desbravando aí as selvas, você vai jogar, sei lá, um jogo no espaço, você vai, mano, você tá em outro ambiente, tá ligado? Você tipo, sai da sua realidade lá. Então os videogames auxiliam pra caramba nisso, velho. E é muito triste saber que um cara que produzia conteúdo de videogame fez isso. E não só ele, né, como qualquer um que faça isso é muito triste. Fala a real, galera, eu relutei pra caramba com o Lion pra gente não fazer esse vídeo porque eu fico muito sério com essas coisas. Eu entendo, só que eu acho, tipo, eu acho muito sério, mas acho que é importante a gente falar disso, cara, e pra vocês também, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem o conteúdo da Central que vão assistir esse vídeo, também passam por problemas semelhantes, sabe? Eu tenho certeza que muitas pessoas devem se sentir na bad, devem se sentir que a vida não faz sentido e devem, sei lá, às vezes passar coisas assim na sua cabeça. Eu sei disso porque eu já tive também períodos que eu me senti um lixo, que eu tive problema em relacionamentos meus, problemas aqui no trabalho, sentindo que nada ia pra frente. e eu sei o que é, tipo, pensar que a vida não faz sentido, então por que seguir em frente? Eu sei exatamente como é essa sensação, mas, cara, se você não parar pra pensar no e se, você vai estar deixando de aproveitar a vida, sabe? Porque a vida é dura, a vida é uma bosta em N fatores, especialmente a gente que tá aqui no Brasil. A gente tá num país de merda, mano, com pessoas de merda, sabe? Mas tem tanta coisa ainda boa pra se ver na vida, sabe? Tipo, nossas famílias, cara, nossos pais, nossos amigos, e até não faz sentido, né, soltar uma coisa dessas num vídeo sad desse, mas sabe aquela zoeira de, tipo, saudade das coisas que a gente ainda não teve? É isso, cara, tipo, mano, eu tenho saudade da Disney que eu ainda não fui, eu tenho saudade do Playstation 4 que eu ainda não joguei, porque o PS4 tá contigo, né, White? Exato. Eu tenho saudade do Playstation 4 que eu ainda não joguei, eu tenho saudade de um carro que eu ainda não dirigi, eu tenho saudade das coisas que eu ainda não fiz, cara, e eu acho que é... E aí, cara, ter sonhos e expectativas pra vida é uma boa forma de ter uma saúde mental boa, né? Exato. Você sempre buscar os seus objetivos, independente do que você tá passando e tentar superar isso, né? Exato, porque, cara, a vida pode desmotivar de N fatores, questão de... às vezes família, às vezes ambiente de trabalho, estudo, às vezes tudo pode estar levando pra você se sentir um merda, você se sentir um inútil, você pensar que tirar a própria vida pode ser a única solução, não uma solução, mas a única solução. mas a real é que tem tanta coisa que a gente pode fazer que a gente pode experienciar, tantos sonhos que a gente não realizou e... se você não for forte o bastante e... dar o primeiro passo e tentar correr atrás, você vai deixar de... você vai perder tudo isso, sabe? Então... é... eu acho que a gente precisa pedir ajuda, é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa pedir ajuda quando a gente precisar. eu sei que algumas pessoas se sentem sozinhas, algumas pessoas se sentem que não tem ninguém pra apoiar você, mas acredite, ou a sua família, ou a um amigo, ou alguém que você ama, alguém se importa com você. Você pode se sentir um lixo, um inútil, um zé ninguém, mas alguém em algum lugar te ama muito, entende? Você só não tá percebendo isso. E você pode contar com ela, se você tá se sentindo mal, se você se sente um lixo, se você tá na depressa, se você considera essas coisas que o próprio ética considera, fale com alguém, não guarde pra si. Eu acho que esses casos são os mais sedes, porque, sabe, o Robin Williams, cara, o caso do Robin Williams, o caso do ética, pessoas que são famosas, que são bem sucedidas, que são elétricas e divertidas na câmera, por trás estão destruídas, cara. Ele deu vários sinais de que ele tava na bad, e mesmo assim não deu pra salvar ele. E olha que ele deu sinais. Imagina se você que tá assistindo esse vídeo e tá na bad, não dá sinais. Como a gente pode te ajudar? Então, fale com alguém, entre em contato com um amigo, com um familiar, se você tá na bad, sei lá, com um amigo na internet, cara, a gente tá tão conectado hoje em dia, mas fale, se abra, não confie em um amigo, tudo bem, a gente vai deixar na descrição, tem números brasileiros de suicide lines, cara, que você pode ligar pra falar com alguém, porque se você tá se sentindo mal, é melhor se abrir com alguém antes de tomar uma atitude precipitada. Porque a real é que tem tanta coisa boa na vida, cara, tem muita coisa ruim na vida, mas também tem muita coisa boa na vida que a gente pode experienciar. Sabores, viagens, amores, coisas que a gente nunca fez, cara, e que a real, é isso que motiva a gente, entende? Independente se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, independente da sua crença, acredite no seguinte, acredite no seu potencial, acredite nas coisas que você pode fazer nos sonhos que você pode realizar. Você sonha em dirigir um carro específico? Corre atrás, sonha, junte dinheiro, compra aquele carro, sabe? Você quer viajar pra um lugar? Beleza, estuda, faça por onde, viaje pra esse lugar. Não é porque a situação tá bad hoje que ela vai ser bad pra sempre. E se você não se prender a um sonho, você não vai ter nada. Eu acho que a única coisa certa da vida é que nada é certo, entende? Você não tá preso a nada. E isso é maravilhoso, White, eu não acredito em destino, mas isso é bom porque eu posso fazer o meu próprio destino. E eu acredito que cada pessoa pode fazer o seu destino. Então, tenha sonhos, aventure-se, lute por esses sonhos, faça isso e não desista porque, cara, quando você consegue experienciar uma coisa nova, faz tudo valer a pena. Quando você consegue, sabe, se sentir feliz por um momento, aquele momento de felicidade sobrepõe toda a infelicidade. Então, apenas siga em frente. Apenas siga em frente, não tenha vergonha de admitir que você tá ruim, não tenha vergonha de pedir socorro porque alguém te ama e alguém tá aqui pra te ajudar. Você não tá sozinho. E é... eu vi um vídeo uma vez de um canal brasileiro chamado Nerdologia. Já ouviu falar, White? Já. Ele falava de suicídio e acho que essa frase é uma das melhores frases ever pra esse assunto que eu acho que é muito importante que a gente falar. Que é o seguinte... Enquanto essa angústia e os problemas são passageiros e vão embora, a marca do acontecido e a falta que você faz pros seus familiares e amigos é permanente. Nós sentimos a sua falta. Então, por favor, se você tem algum pensamento assim, fale. Tá certo? Eu não... Eu não sei mais o que falar, White. Acho que é basicamente isso, cara. É basicamente isso, cara. Pessoas, por favor, é... Esse vídeo é mais uma questão de bater um papo sério com vocês, tentar passar a nossa opinião, talvez conscientizar alguém e... Quem é a gente pra falar disso, né, gente? É só dois caras comentando no YouTube, mas se... Dois caras aleatórios. É, mas se de alguma maneira a gente te tocar, por favor, faça por onde. A gente vai sentir a sua falta, sim. Todos nós vamos sentir a sua falta, ok? Então... Se você tem alguma coisa pra falar sobre o assunto, deixa nos comentários, compartilha a sua opinião com a gente, se abra pra gente, a gente vai estar sempre lendo os comentários, a gente sempre lê os comentários de todos os vídeos. A gente vai aqui e a gente vai te acompanhar, beleza? Não se esqueça também de checar os nossos outros vídeos e se inscrever, clicar no sininho de notificações que a gente vai estar sempre aqui com você, beleza? Enfim, quem falou, que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu mesmo.